E nós já começamos assim, ó, com a minha querida Dai Oliveira, ao vivo, em frente ao batalhão do Corpo de Bombeiros ali na Filinto Miller, porque hoje, por aí, ao que tudo indica, tá sem comunicação, Dai. Bom dia! Oi, Rô, Jorge, estou aqui em frente ao quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, até o momento a comunicação não foi retomada, mas como nós podemos ver aqui, ó, pessoal, a equipe já está trabalhando para fazer a religação, né, da comunicação aqui com a equipe do Corpo de Bombeiros. Isso está acontecendo porque hoje pela manhã, por volta das sete e meia, um caminhão que transportava um outro caminhão em sua carroceria, Rôde, acabou rompendo os fios de telefonia aqui em frente ao Corpo de Bombeiros e também fios de internet. Por isso, quem precisar se comunicar, né, chamar os bombeiros para uma ocorrência através do telefone 193, não vai conseguir por enquanto, tá? Eles fizeram logo pela manhã, assim que aconteceu, o pedido para a religação de emergência. Demora um pouquinho porque a gente sabe que é uma situação complexa, um trabalho mais moroso, mas eles trabalham com a agilidade aqui. Então, quem precisar, Rôde, é só entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do número 999-33-2872 ou através do 3509-7800. Repetindo, 3509-7800 ou então através do 999-33-2872. Isso até que se resolva completamente, que seja retomada a comunicação através do 193 para que a equipe do Corpo de Bombeiros consiga atender bem a população aqui de Três Lagoas, tá? Mas quem precisar é só entrar em contato com um desses dois números, não ficará sem atendimento, tá certo? Eu volto com você aí no estúdio. Querida, muito obrigado pelas suas informações. Eu quero só ressaltar aqui, reforçar, passa mais uma vez os telefones para a população poder ligar, tá? Só para a gente dar mais uma reforçada aqui. Porque, olha gente, o 193 não está funcionando devido aí a esse incidente que aconteceu hoje pela manhã. Mas tem números alternativos para você que precisar de atendimento dos bombeiros aqui em Três Lagoas. Dai, minha querida, repete para a gente, por favor. Olha só, o número do celular é o 999-33-2872. 3-5-0-9-7-8-0-0 é a outra opção que a população tem, até mesmo para não sobrecarregar, né? Como eles não estão com aquela ilha complexa, né? De vários ramais atendendo, então tem esses dois números para poder atender a população Três Lagoense. A gente acredita, Rúdica, até o final da tarde a comunicação através do 193 seja totalmente restabelecida. E claro, através do portal RCN67, nós daremos a notícia assim que for retomada, assim que tivermos essa informação da equipe do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Então, a população, é só ficar de olho no nosso portal e também nos nossos noticiários. Eu volto com você.